Ó, aqui no ar, ao vivo. Dá ao vivo. Vou te dar ao vivo que você não vai ter que me negar. Muito obrigado, muito obrigado. Você podia apresentar o programa. Segurando, tipo o Zucatelinho. Com o bodinho, com o bodinho. Emiliano, vamos pro programa de hoje ou não? Você que sabe, Zuzi. Vamos pro programa de hoje. Eu gostaria de estar ainda na minha semaninha. Você deveria ter emendado, porque você não conseguiu descansar, acredito eu. Né, você podia até ficar, fica em casa se puder. Fica em casa, importante. É o seguinte, hoje tem um médico, empresário, produtor de conteúdo. O cara é um gato. É lindo. Paulo Muzi estará presente. Muzi vai estar aqui. E o Muzi é o cara da saúde. É, o mundo. Práticas esportivas. Perfeitamente. Ele é lindo. Vai falar sobre polêmicas também. Por que, Morgado, a ansiedade e a falta de sono faz você engordar? Por quê? Essa é uma das questões para abordar com o Muzi. Vai falar sobre anabolizantes. Vai falar sobre uma coisa que... Isso é sensacional. Por que depois da pandemia, essa loucura por musculação cresceu tanto? E ele tem a resposta. E o Muzi tem uma esposa também, que é da área de saúde, né? Acredito eu. É, não é? É. Ele faz muitas homenagens para a Roberta, em podcasts. Muitas homenagens. Ele é gente boa demais. O Muzi é muito bom. Não, ele é bom. Ele é bom. Ele é muito forte. Ele é a favor da Fabi. Gente boa. Toda oportunidade que ele tem... Igual você, Sam. Ele pega a oportunidade e ele faz uma homenagem. E ele tem... Ele é um cara, assim, que tem, assim, uma filosofia em cima de tudo isso, né? Eu vejo alguns... Médicos. Alguns cortes dele. Cortes do Muzi? Cortes do Muzi. Às vezes eu recebo cortes. Lives de manhã na bicicleta. É. Toda manhã ele faz uma live numa bicicleta. Muito calmo ele. Vai responder as questões. É um assunto que a turma adora aqui. E vamos lá. Então daqui a pouco, o Paulo Muzi para animar sua sexta-feira, amiga. Não sei se vai animar tanto, mas aí tem conteúdo. Vamos para lá? É isso, Zuzi? Eu acho. Ontem... Não sei, não. Sexta-feira, essa sexta-feira aqui tá meio... Tá desanimada. Morou coxo. Tá, tá. Não sei se tá meio frio. Acho que é eleição. A galera tá meio indecisa. Nesse clima. Nessa coisa toda. É, eleição é chato ter que votar, hein? É, putz. Sami não vota, né, Sami? Sami não vota. Eu voto lá no sul. Eu voto lá no sul. Você vai votar no sul? E aí... Não, aí eu não vou conseguir. A Pathy vai votar lá em Passo Fundo. É, ou um votava o outro. Aí ela mandou eu, vou votar. Não, eu não... Mas eu não faço questão nenhuma de votar. Não, não. Nem de ir pro sul também, mas você vai me obrigar. Você vai, obrigado. Isso é uma coisa... É bom você ser honesto. Agora... É bom ser honesto antes. Antes de dar merda. Isso. Do que depois. Porque aí pega no baú e fala... Ah, eu fui pro sul. Isso. Isso é muito... Fala agora. Kiko, meu sogro muito querido. Kiko grande, grande Kiko. Boa. Você leva o laptop pro sul, não é? Claro. Boa jantar, hein? Eu levo. Eu levo? O cara no jantar, no churrasco. Eu não levo a comida, mas levo... Levo o laptop. Leva a linguiça, né, Sérgio? Sim, opa. Isso é complementar. Um abraço pra turma do sul. Então vamos pra nossa vinheta, amiga. Ontem estive na sinagoga. Rezei por todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Zuzo. Obrigado. Obrigado mesmo. Estamos no momento, né, entre o Rosh Hashanah e o Om Kippur, que é o momento de você repensar os seus pecados e o que você pode melhorar pra ser inscrito no livro da vida. Jogou pro peixe lá? É, você sabia que tem uma cerimônia do peixe? Eu não sabia. Que roda? Não, essa é a caparota, que é com a galinha. É, você pega uma galinha e roda. Joga com outros os seus pecados pra galinha. Greta gosta muito dessa. O rabino pega uma galinha e joga. Mas a do peixe é o seguinte. O peixe você vai lá no aquário que tava na sinagoga e tudo que você fez de ruim na tua vida, todos os seus pecados, você joga pro peixe. Como assim? Pro peixe. Se transfere pro peixe. Mas se transfere por ração? Não, você pega o seu pensamento. Ah. E o rabino balança lá. Mas precisa ir até a sinagoga ou precisa ir da minha casa? Não, você pode fazer a sua reflexão interna. E se você parar pra pensar, o ano passado você teve um ano terrível. Esse ano também é um acidente que eu não desejo mais nada pra você. Não, não, calma. Vai ficar zicando. Por quê? Porque o Sami não vai na sinagoga e não frequenta. Eu fui ano passado. Mas vai, fica porra. Ele não vai na sinagoga e não vota. Ele não vai e não vota. São duas coisas. Mas eu também não fico cuidando da vida de vocês. Eu também acho que cada um cuida da sua vida. A gente gosta de você. O Sami acha que só no banheiro da hebraica tá bom. A gente gosta de você. A gente quer dar um dos conselhos. Eu tô refletindo. Eu vou na sinagoga. Então eu e o Zuckerman, ele tá falando isso porque ele vai faltar semana que vem. Exato. Bons conselhos. No Kipur você não vai faltar? Sexta-feira é meu aniversário e estarei aqui presente porque o Kipur é só as quadras. Porque é o seguinte. Se você for pensar, você fala que o voto não adianta nada. Fala sempre. Não é isso. Toda a vida você falou. Que não faz diferença. Meu voto não faz diferença. É uma questão estatística, não é uma opinião. Porém, na nossa democracia que nós vivemos, só existem duas maneiras de você ser representado. Uma é votando e outra é indo na rua fazendo uma manifestação. Fora isso, você não tem. Então. Mas eu já sou um. Você pode fazer essas duas coisas. Não é isso? Exato. São as únicas maneiras de você ser ouvido numa democracia. Se eu estivesse em São Paulo, que nem nas últimas vezes, eu pego o pequeno pirilico e vou pra mostrar pra ele qual que é o sistema. Mas assim, por vontade... O que eu acho, o que eu gostaria muito nesse país é que o voto não fosse obrigatório. Ah, isso seria bom. Aí seria bom. Sim. Se fosse facultativo. Isso é importante. Aí seria bom porque aí os políticos iam se esforçar pra gente votar. Exatamente. Eles iam ter que convencer mesmo a gente votar. Porque a gente vai meio que, né? Vai, vai igual o Samy. Eu vou ser bem honesto pra você. O Samy, seja honesto. Diga. Faz muito tempo que eu vou votar no menos pior. Ah, sim. Esse é o grande problema, né, Emílio? Há muito tempo... E eu sou velho, hein? Porra. É, não vou fazer piadinha, não. Há muito tempo, eu acho que as pessoas também estão votando no menos pior. Porque nenhum desses caras nos convence de você votar como uma gazela. Sabe em câmera lenta? Apaixonar. Não, você vota em quem você tem menos mais, né? Em câmera lenta, toca aquela música... Carroche de fogo. Aí você vai lá e põe o voto. Você beija a urna. Há muito tempo. Então, isso eu gostaria que não tivesse voto obrigatório. Mas... Mas é a democracia, né? Mas depois não reclama também. Se você não vai votar, você não vai votar. Não, eu reclamo. Eu pago imposto. Quem não devia reclamar é quem não paga imposto. Sou negador, não tem direito. Eu pago imposto, eu tô pagando um serviço. Então, eu tenho todo o direito de reclamar. Inclusive, com os que você... O cara que... Mesmo que você votou num e ganhou outro, você tem direito de reclamar com ele. Lógico, isso sim. Porque ele deve satisfação pra todos. Sim, pra todos. Você quer um emprego público, você deve satisfação pra todo mundo. Não só pra quem votou, pra quem não importa. É isso mesmo. Quem paga o dinheiro? Não. Lógico que não. Como não? Claro que sim. O cara deve à sociedade. É lógico. Não, não. É a maioria. Tá bom. Sim. Ele deve a quem votou nele. Lógico que não. Então, isenta. Quem não votou nele, isenta os impostos. Então, ele pode isentar. Ah, beleza. Não é que isenta. Não, não. Você é obrigado a pagar imposto. Sim. Imposto é obrigado. Independente de quem entra. Se eu pago o salário dele, ele tem que responder sim. Não, não. Não, mas independente de quem entra, você vai pagar imposto. Exato. Você paga o imposto, cumpre pra ter o direito de cobrar. E aí você tem que cobrar mais ainda de quem você votou. Tem que cobrar. Não existe isso não. O coelho vota e você não vota, bicho. Ah, ele não manda nem em casa. Coelho vai votar, coelho? Já tem um candidato? Você não vota em São Paulo. Não. Ele não vota. Ele não vota. O coelho não vota em São Paulo. Não. Olha uma dica boa pra você. Muito bem. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos ficar nesse papinho aí. Pode soltar a vinheta? Deveria. Então solte a vinheta. Olha ele aí, ó. Olha, 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 olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu aí. Olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu aí. Olha aí. Paulo Muzi hoje. Paulo Muzi. Por que a falta de sono faz você virar uma baleia? Pô, vai te dar essa dúvida. Por quê? Às vezes o problema, eu achei que era a comida que vinha. Calma, calma, nós vamos saber. Porque você come o tempo acordado e come mais. Bom, daqui a pouco o Muzi aqui, a turma adora ele. E daqui a pouco na resenha eu vou abordar então um pouco sobre o resumo do debate que teve na Rede Globo. Foi o último debate. Sem graça. Foi sem graça. Sim. Foi sem sal. Não teve embaixaria. Não teve cadeira. A Rede Globo. César Trolha. A Rede Globo. Tudo aquilo que estava bom nos debates, a Rede Globo conseguiu tirar. Eles conseguem estragar tudo, né? Como a Globo é ruim, né? É uma coisa assim. Debate de pullover. É uma coisa estéreo. Não emocionou. É uma coisa ruim. Mas isso é porque o trale, sabe? Muito César Trolha. Ele é elegante. O terno dele é italiano. E falaram que ele estava de patins ontem. Ele não estava bom. Trale não estava bom, não. Não, é... Eu não vi, não posso falar. Mas ele é um cara legal. Não. Não, legal. Ele tem essa blusa. Ele é legal, mas ele entra no esquema da Globo. Ah, sim. Tem que ser aquela diretriz. Se ele não quiser entrar lá, não pode trabalhar lá. Sim. Você já trabalhou lá. Tem uma reunião antes. Toda empresa tem os seus princípios, tem seu editorial, tem suas normas. Se você não está de acordo, você não pode trabalhar no lugar. Agora, se você falar que vai trabalhar lá, tem que seguir as regras. Mas você vê, por exemplo, o Tramonta. Que é Tramonta. Tramonta. Tramonta no Flow agora. Tramonta para os amigos. Tramonta no Flow. O Tramonta tomou a chupada do... Tomou. Putz a la miséria. Do Marcio. Tomou. Mas o Tramonta também, ele teve que... É que o Tramonta... O Tramonta perdeu o Elan. Então. O cara, quando sai da Globo, ele vira... Ele tira o terno e coloca uma camiseta... Sai de lá, tá lá no Flow. Não, agora ele usa papete. O cara trabalha no Flow. É. Vai de chinelo. Tem um cartão. De chinelo lá do bar. Os caras fumando bong lá. O Tramonta fumando... O cara trabalha no Flow. O patrão dele toma... Dois banhos por semana. O Barba. O Barba. O Barba. O Barba. O Igor. O Igor. Gente boa. Gente fina, mas não toma banho. Fuma uma charonga. E fala com o Tramonta. Aí chega o Tramonta. E chamou o cara de Tramonta no ar. Fala Tramonta. E aí, Tramonta? Tramonta. Quer dar um tapa no pendrive, Tramonta? O Sammy também, quando era da Globo, também era essa arrogância. Agora tá... Não, põe lá. Põe lá no YouTube, você vai ver que eu era... Não. Só vestia a terra. É, mas não ia despenteado, não. Mas eu fazia tchau, assim. Não ia aparecer no Goku. Muito bem. Desculpa, gente. Daqui a pouquinho, então... Nós estamos muito fofoqueirinho aqui no programa. E aí, veja. Daqui a pouquinho, o debate. Então, vou dar umas informações. Inclusive, tinha um cara parecido com o Morgado lá, fazendo... Ah, só porque era gordo, Cassião? Todo gordo. É, todo gordo agora, é. Ó, vamos lá. Então, vamos rodar aqui as noites. Ó lá. Ó lá o Morgado. Esse é o cara. É o Morgado com empolga. É o Morgado com empolga. Eu não tenho essa sobrancelha. É o mãozinho. Coloca o Morgado do lado. Foi eu. É o Morgado, meu. Os caras põem certinho, meu. Aí, tira o boné. Tira o boné. Eu vou tirar o boné, bosta. E o cabelo tá humoroso. O Morgado é mais bonito. É mais bonito. Lógico que sou. Obrigado, Emílio. É o Morgado magro. É, com dois queixos só. É, sobrancelha tá durando. Mas lembrou. É lógico, é gordo. Esse cara lembra. O cara agora deixou o sol. Esse cara falava que o único gesto que ele fazia era. Vai lá. Bom, dito isso, vamos agora para o que tá acontecendo com a geopolítica. A gente brinca muito, mas teve um avião da Favis. Vocês devem acompanhar o Jornal da Manhã, né? Hoje, da Jovem Pan. E aí, tem essa história que vai trazer brasileiros que querem sair do Líbano, né? Que está em Lisboa, nesse momento. E o voo deve repatriar Samidana 220 pessoas. É um avião KC-30, que ficará em Portugal, em prontidão. Mas tem uma situação também do aeroporto em Beirute, que também, durante essa guerra, né? Esses ataques aí. Então, tá numa situação um pouco caótica. Mas tem uma comunidade imensa de brasileiros, né, Emílio? Que moram no Líbano. Então, a história é ver se eles voltam para o Brasil. E é legal a Favis ter disponibilizado para trazê-los de volta em segurança. A gente espera que, tão logo que possível, façam o pouso e embarque essa galera. É, por falar no Líbano, né, no início da noite, né, Israel lançou um pesado ataque contra bunkers do Hezbollah em Beirute. Tem as imagens aí, se tiver o som aí, você vai ver que o bicho realmente está pegando. Foi essa madrugada, né? Foi. Foi exatamente nessa madrugada. Madrugada. Que foi mais forte do que o de terça-feira. Exatamente. Que foi um ataque. É. A discussão... Que tinha uma reunião de... Exatamente. De líderes. Da cúpula do Hezbollah. Inclusive, estão na discussão, um dos líderes do grupo, né, o Hashem. Hashem Safidini. Se eles foram ou não abatidos, que é mais um líder de um grupo terrorista em Israel, como o Benjamin Netanyahu prometeu, falou que ia acabar com todos esses líderes do Hamas. Alguns já se foram. E do Hezbollah está nessa situação. Aí vem o Irã. E o Irã se manifestou, né? O líder do Irã falou o seguinte. Vamos... Vai ser tiro, porrada e bomba. Israel vai... Eles vão responder agora também de novo com mais místicas. Então, ele falou que se Israel responder o ataque que eles fizeram... Isso. Foi semana passada, né? Foi. Foi. Se Israel responder, ele vai... O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E aí, os Estados Unidos entrando nessa história. Tem a história do petróleo também, que é uma das estratégias, né, Samidana? E na ONU também, ele está tentando fazer um acordo para vários países... O Irã e vários países se posicionarem contra Israel. Então, está complicado. É uma tensão mundial. Vários outros entrando, o que caracteriza um conflito que passa a não ser mais regional. E, obviamente, preocupa. E aí, como você falou, lá é uma área produtora de petróleo. O preço subiu do petróleo desde o início dessas tensões. E o dólar também subiu. Porque os investidores, quando começam a ter maior risco de guerra... Ou um aumento da guerra que já tem... Vão para moedas mais sólidas como o dólar. E saem de países emergentes como o nosso. Ah, então vai mexer, obviamente. Já está mexendo com a nossa economia. É, e o grande problema da ONU também... É que o manda-chuva lá, o Guterres... Ele está, tipo, deixando a coisa rolar, né? É, o que a galera também está com medo do que... Onde vai terminar isso daí? Será que o Irã vai ter apoio ou não? O Guterres, a pilha de Israel, principalmente dos políticos israelenses, é que ele nunca se manifesta quando tem um ataque, por exemplo, do Irã. Ele não fala do grupo terrorista, do Hezbollah e por aí vai. Porque a ONU virou política. A ONU, a ONU, ela tem interesses. Para que serve a ONU? A ONU era para a organização dos países e para as Nações Unidas. A função da ONU é para não ter guerra. E promover a paz. Para promover a paz, para não ter guerra mais. A ONU nunca conseguiu fazer isso. E hoje a ONU, o que eles fazem? Eles querem dizer como é que a gente tem que viver pelos critérios deles. E quando vai investigar... A ONU, ela quer dizer como a gente tem que morar aqui, como um africano tem que ser igual. O Zé ONU, a ONU... É que nem a gente que quer... Alguns aqui querem ensinar o índio a ser índio. Você está sendo índio errado. Exatamente. A ONU não serve mais para nada. Ela serve só para conversa mole, política. Se Gutierrez aí também, esse português aí é um puta... Babão, né? É. É isso aí, bichão. Já era, é o que temos. E não resolve. E não resolve. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro. Daqui 3 dias, 7 de outubro. Nós temos aí um ano que aconteceu lá. A história do Ramaz, os reféns. Mas olha só que inacreditável. Não é só com os judeus, né? Que foram sequestrados. O que aconteceu? Foi inacreditável que uma jovem, Samidana, foi sequestrada aos 11 anos e foi libertada em cativeiro em Gaza após 10 anos. Isso é muito triste essa história. Isso é inacreditável. 10 anos, uma jovem agora com 21 anos. E metade da vida. Metade da vida. Ela não é judia, né? Ela ficou num cativeiro em Gaza e foi libertada essa semana. E ela é o quê? Iraquiana, né? É. Foi o Estado Islâmico, né? Que sequestrou ela. Exatamente. Sequestrada por militantes do grupo do Estado Islâmico quando tinham apenas 11 anos. E aí ela ficou mais... Tá metade da vida. Não, é um absurdo. Primeiro sequestrar uma criança. Segundo, 11 anos. E aí por questões religiosas, é inexplicável. E ainda tem gente que fala que isso não é um caso de bandidos, de terroristas. É triste. Você sabe que tem uma quantidade enorme, né? Como a gente relatou aqui de grupos terroristas. Rebola, Rezbollah, Hamas, né? No Iêmen, como você falou, os Hutis. Então tem muito o que se resolver. E uma das outras coisas que foi, acho que o estopim dessa guerra, Emílio, só pra pontuar aqui, que foi o acordo de Abraão. Porque Israel estava negociando com a Arabia Saudita. Sim. Tecnologia, negócios, né? De uma forma geral. E aí agora também... O Israel ia ceder pros árabes a tecnologia de inteligência e tal e estavam se aproximando. Aí o que aconteceu? O Irã... Não gostou. Que é... Que o Irã... Que é... O Irã não gosta de Israel. Não. O Irã... Ele também tem os interesses lá. Os aí atolás. Nucleares e coisa e tal. Aí o que acontece? Quando ele viu que Israel estava se aproximando dos países árabes e países que têm poder, surgiu essa treta. Isso. Por quê? Ninguém sabe. Porque a gente não está lá no Oriente Médio. Exatamente. E a gente também não sabe muita coisa. É um bicho enorme. Não, é um bicho enorme. Mas essas são relações, né? Diplomáticas ou relações, né? De negócio mesmo. Então o Irã não deixou isso acontecer. O que você acha que vai dar? Eu, honestamente, pelo um pouco da temperatura que a gente falou com o Major Rafael Rosenstein, que é da IDF, o que ele falou? Não tem como o Israel não responder esse ataque do Irã. Porque numa guerra você precisa mostrar também sua soberania e essa história, sim, ficam narrativas. Para você ter uma ideia, a estatal, a televisão iraniana, falou que atingiu vários locais em Israel com os mísseis, que não foi uma verdade. Me parece uma fake news. Quando você vê Israel, por causa do domo de ferro, sendo de defesa, não aconteceu absolutamente nada. E Israel precisa responder isso, porque senão fica... Você não pode mostrar fraqueza nessa guerra. Não só a favor, a medida das mortes dos civis, mas Israel, certamente, em algum momento, como a gente já viu nessas últimas etapas, Israel devolveu. Vai acontecer. Não tem como. Acredito eu. Bom, vou tirar o clima tenso, não tem linhagem geek aqui. E eu estava conversando com você naquele sofá preto do 14º. Ainda bem que não tem linhagem geek, né? É verdade. Como assim? É um momento assim de... Porque fica lá do... Dicas. Do Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha. Mas é a parte jovial. Homem-Aranha hoje? É uma parte jovial do filme. Não, mas fica lá o Homem-Aranha. É, o que acontece é o seguinte, o que eu vi... O Alba. Fazer uma breve... O Albeto, ele está enfermo. Uma força para o Alba. O Alba, assim, ele não reúne condições, às vezes, né, transmitir ao vivo. Você quer falar o quê? De super-herói? Não, de super-herói, o que eu sei do filme... O Gordão não manja. O Gordão não manja muito. Você precisa saber. Quer fazer um linhagem geek? Linhagem geek? Linhagem gripe? Que eu estou meio zoado ainda. Linhagem bife. Tá, vamos lá. Então, então, o Gordão, solta a vinheta. Tem que... Começa agora... O que é a vinheta do... A musiquinha? Tem um BG lá. Tu, 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 tu. Hoje, sem Alba, começa agora, Linhagem geek do arroba linhagem geek ponto com YouTube com ele, Rogério Morgado. Linhagem bife. É de momento. Linhagem bife, vai lá. É de momento. Olha só, entra lá, acessa linhagem geek ponto com ponto BR, um site sensacional. Os caras sempre estão postando, estão gravando conteúdo o dia inteiro. O Alba não tem clima em casa, então ele fica o dia inteiro no estúdio com o irmão. É lá e no hospital. É, e o negócio é o seguinte, é, quando ele não está vendo filme com o irmão, ele está no hospital. É de momento. Emílio, essa eu pensei em você. Emílio, uma coisa interessante aqui, viu? A atriz que fez A Branca de Neve, a Feinha, sabe a Feinha da Branca de Neve? Sim, sim, sim. Ela falou sobre a rejeição do público do trailer da Branca de Neve. Ela deu uma declaração polêmica, tá certo? Que já não é tão queridinho esse filme, né? Já teve que regravar, não ia ter anão e tudo mais. Ia chegar em março desse ano, mas por causa das polêmicas, eles adiaram. E teve muita rejeição dos fãs, tá certo? Então, ela falou sobre isso e quem quiser conferir a falinha dela, sabe onde você vai ver? Linhagemgeek.com.br. O site está sensacional, você entra lá, dá essa moral para o Alba, porque os caras trabalham para caramba, tá certo? Quer outra notícia do entretenimento? E o filme da Lady Gaga? Lady Gaga, olha... Teve um negócio do cinema, você viu? Os fãs... Então, teve muita gente comentando que viu a galera saindo no meio do filme porque não estava aguentando porque achou insuportável a cantoria. Eu não assisti ainda, o Alba falou que é muito bem feito, a qualidade do filme está impecável, só que quem não gosta de musical vai se arrepender de ir, porque são duas horas pelo menos aí. Eu acho que pode ser bacana, olha aí o site Linhagem Geek, entra lá, que está muito bacana, muitas notícias aí. Para complementar, desculpa, do filme da Lady Gaga, me parece que ontem tinha um grupo, turma, Paulo Pringles, foram alguns... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqueles que choraram no Rock in Rio quando ela desmarcou. Isso. Turma que foi no show da Madonna... Sim. Isso. Jovens que choram. Jovens que choram, eles gritaram muito quando a Lady Gaga aparecia e tiveram que interromper a sessão e expulsar a turma que estava muito eufórica com a Lady Gaga durante a sessão no cinema. É, e outra notícia aí, o Hans Zimmer, todo mundo conhece, né? Sim. Ele deixou a produção de Mufasa na mão, uma baixa aí, uma coisa negativa, né? Uma grande surpresa. Ele largou, largou a produção e ninguém sabe porquê, ainda está um mistério, uma interrogação. Meu Deus, mais informações, Linhagem Geek, não vou alongar, não quero polêmica aqui. Foi boa. Foi boa. Foi boa. foi boa, Gordão. Dá a notícia e toca a bola. Foi boa, boa, Gordão. Ó, representou. Alba, Poder de Síntese. Poder de Síntese, sem ficar com firula. Sem firula. Sem firula. Aquela briga lá de... De filme, não sei se vocês viram, estreou a franquia do Terrifier, Terrifier 3, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá. sabendo que tinha um filme de terror, que chega esse mês aqui no Brasil. Deve ser péssimo, mas as pessoas estão indo embora do cinema. Porque é muito pesado? É, a primeira cena, pessoas passaram mal, vomitaram logo na primeira cena, e aí acabou virando marketing por isso. Mas eu tenho a percepção que deve ser um dos piores filmes. Deve ser. Ó, uma diquinha... Não vai ver. Suculenta. Lobos. É, Brad Pitt, George Clooney. Opa, sensacional. É, aonde? Sensacional. Netflix. Muito bom. Boa, é isso aí. É Netflix? Não sei. E siga o Linhagem Geek. Eu vou ver. Acabou. Próximo quadro, pode vir. Próximo quadro. É isso aí, Bichovski. Daqui a pouco eu falo de outro filme. Deixa eu... Só que você inverteu, né? Eu? O Linhagem Geek era assim? Não, você se chamou no meio do quadro. você que chamou. Foi o Daniel. A gente tá ganhando tempo aqui. Daniel tá querendo... Você que chamou. O negócio é o seguinte, deixa eu dar uma compilada aqui que aconteceu com o debate que foi sensual, mas tiveram momentos assim... Foi ruim. Foi ruim, viu, Emílio? Foi ruim. A Tabata Amaral, né, afirmou que o gesso utilizado pelo Pablo Marçal era cenográfico. Foi um momento que ela falou que era Leonardo, como a gente costuma falar aqui, que o gesso do Marçal não é de verdade. Tá bom? Foi isso que ele disse. Chamou ela de que ela disse. Ele chamou de Cláudia. Ele chamou de Cláudia. Senta lá, Cláudia. Então, mas ele bolou essa coisa no braço. É aquela bela história. Você conta uma mentira, aí você precisa contar mais dez pra provar que a mentira é verdade. Agora ele vai ter que ficar o resto da vida com essa porra. Vai, vai, vai. Ele não vai poder mais tirar esse gesso. Vai ter que ir na praia. No Natal, vai cuidar o peruco. Não vai ter jeito. No Natal. Aí o outro momento que foi interessante, que foi interessante, foi o Magafe do Boulos, que ele falou de psicotécnico. Por que ele falou psicotécnico? Porque o candidato do PSOL disse mais uma vez que tentou associar, lembra que teve acusação do Marçal falando que o uso de drogas? Sim. Bom, é o seguinte, então eu vou fazer, fez o exame, o Boulos, mostrou o exame do Fleury, se eu não me engano. Sério? E aí tá? E falou assim, Marçal... Tomou uma bronca que não podia mostrar nada? Não podia, né? O tralho ficou elegantemente de dar uma bronca baixa. Aí o que acontece? Esse debate foi muito sem graça. É, sabe que o... O Boulos falou... Nem precisa falar desse debate. Só pra finalizar, o Boulos falou assim, ô Marçal, eu quero ver você fazer agora o seu exame psicotécnico. Ele queria falar pra você. Ué, ele vai tirar a habilitação? Vai tirar a habilitação. Finalizando, o Daternão fez uma análise, falou que ele também não foi muito bem nos debates, o desempenho dele, sempre com jaqueta. Parece que... Todo mundo elegante, o Daternão saiu pra comprar pão. O Daternão foi a grande decepção? Foi. Foi. Ele perdeu o time, ele perdeu... Já vou trazer as pesquisas, vocês vão ver só. É, vai ver então. Duas saíram. Então... É, a gente tem o negócio... Daqui a pouquinho o Paulo Muzzi aqui também. Daqui a pouquinho. Exatamente. Então já vamos... Já vamos seguir? Vamos pro professor... Ricardo Nunes e todos estiveram lá. Nós só vamos dar a pesquisa no final do programa? Não, vamos falar. Já? Já. Você gosta de... Só não me passa o segundo turno que eu fico meio confuso. Vai ser só do primeiro, vou falar. É a pesquisa do Bolsonaro que ele perde. Tem duas pesquisas hoje. Não, a pesquisa, vocês lembram a pesquisa do Bolsonaro que ele pedia pra todo... Levi Fidelix. Por Levi Fidelix. Perdia pra todo. Essa pesquisa? Não. Tem duas pesquisas hoje. Putz. Putz. Você vê como tá confuso. Tem o Datatrolha. Isso aí é o outro. É o Datatrolha e o Veritá. O Datatrolha... Entrou ontem. Entrou no dia de imbílio. Não, vai entrar maior. O Datatrolha é um clássico. Sim, mas é que não é muito divulgado. É pra saber qual que vai entrar maior. É o que eles fazem, às vezes, no bastidor. Meus institutos, meio... Os nomes, meio... Sim. O Datatrolha é um clássico que há muitos anos... Exatamente. Com sério. Com sério. É, acredito que sim. Sei lá.